Oi gente, tudo bom? Eu estou completando mais ou menos 6 meses no YouTube postando frequentemente, bonitinho, segundo as normas da ABNT e eu quero compartilhar a minha experiência aqui com vocês Então gente, vamos lá Estou há 6 meses no YouTube, na verdade 7 né só que meu primeiro vídeo postado foi um shorts depois foi o curta-metragem da amarração amorosa que você pode assistir aqui e ao todo né, postando vídeos frequentemente, bonitinha, realmente investindo no canal eu estou há 6 meses e vamos lá né, vamos aos cálculos do que eu consegui em 6 meses o meu canal não é monetizado ainda e ele tá longe ainda de monetizar ele tem pouco mais de 400 horas e eu tenho um total hoje de 39 vídeos porém quando eu postar esse vídeo aqui ele vai estar com 41 vídeos ao todo mas eu não posto shorts, eu tenho pouquíssimos shorts no canal acho que não tem nada a ver com a proposta mas infelizmente o shorts ele engaja bastante ele traz muito inscrito pro canal muitas pessoas assistem o shorts mas as pessoas assistem, às vezes até se inscrevem mas elas não querem assistir os vídeos longos né e o meu conteúdo aqui, por mais que seja de terror ele é um conteúdo educacional ele é um conteúdo pra ensinar a ajudar pessoas que querem fazer curtas-metragens filmes e roteiros de terror então é um nicho muito específico né e qual é o comentário das pessoas? em geral quando se fala de cinema nacional de terror não gosto de filme brasileiro nossa, filme brasileiro de terror ainda piorou, não vou assistir então é um conteúdo que ele por si só ele já sofre um bullying gigantesco né então eu estou ensinando pessoas a fazerem algo que é retalhado socialmente, vamos dizer assim mas aí você vai falar pra mim Helena, nada a ver, como assim? falar de terror é sucesso a gente conhece vários canais que falam de terror e tem ótimas visualizações o canal do Clone o canal Assombrado nossa, pioneiro né de falar de terror aqui no Youtube o canal Assombrado o Getro que sempre está recomendando filmes de terror o Refúgio Cult também está sempre falando de filmes de terror e as pessoas são apaixonadas e loucas por terror por notícias de terror os temas espirituais em geral religião, espiritualidade, terror, fantasmas tudo que está meio que enlobado junto nesse tema é muito abrangente as pessoas amam histórias de terror essa é a realidade as pessoas amam histórias de terror mas porque as pessoas não amam o Fazendo Terror né hoje eu estou com 39 vídeos né 876 inscritos e vamos dizer assim que 85% desses meus vídeos é apenas ensinando as pessoas a fazer cinema mas eu não falo exatamente de fazer cinema para qualquer pessoa eu não falo com um filmmaker que quer fazer uma propaganda publicitária eu não falo com a pessoa que quer abrir um estúdio fotográfico eu não falo sobre a pessoa que quer fazer um documentário eu não converso muito com essas pessoas o meu nicho realmente né é para ensinar tudo para quem gosta de fazer terror seja roteiro, seja maquiagem tudo que eu descobri estudando, fazendo meus cursos e na vida mesmo né praticando a cinematografia em geral eu tento passar esse conhecimento para vocês tem vídeos meus aqui no canal que eu falo tipo, é um vídeo que eu fiz né vou indicar aqui também tipos de monstro os tipos de monstro é um vídeo gente que eu estudei de certa forma para fazer ele e ele é um conteúdo de um curso da roteiraria que eu fiz que tem um curso da roteiraria porque quem gosta de estudar roteiro sabe que é roteiraria né e nesse curso né de como escrever roteiro de terror aprendi muitas coisas e muitas dessas coisas eu repasso aqui no canal né é um curso que eu paguei 500 reais para fazer esse curso só um módulo ainda teve um módulo 2 também e esse meu vídeo dos tipos de monstros onde eu falo sobre o monstro trágico teve 33 atualmente se eu não me engano ele está com 33 visualizações então tipo, um conhecimento que eu estou pagando eu paguei para ter e estou compartilhando com vocês de graça teve pouquíssimas visualizações e eu não vou mentir gente, isso é muito desestimulante fora o trabalho dos outros colegas às vezes eu vou assistir um longa metragem de um colega cineasta de terror também e as pessoas retalhando o trabalho dos outros cineastas falando não, filme bom de terror mesmo são os estadunidenses que são pioneiros em fazer terror quem fala isso nem sabe o que está falando porque se eu não me engano o primeiro filme de terror do mundo né foi um curta metragem ele é europeu acho que ele é parisiense francês alguma coisa assim mas pois bem as pessoas tem muito bullying tem muito preconceito com produções de terror nacional mas e aí eu vou desistir do canal os cineastas de terror também com essa pressão com esse bullying todo vão desistir de fazer filmes de terror não né gente pelo amor de Deus a gente ama fazer terror a gente ama falar de terror a gente ama criar nossos monstros pegar um ator e falar o tom do grito dele pra ficar o mais pavorante condizente com o personagem e eu vou continuar fazendo meus vídeos aqui né instruindo ensinando as pessoas né e mostrando também a minha evolução né como roteirista diretora produtora de terror e tudo mais né mas infelizmente ou felizmente né a gente não sabe eu vou começar a postar outros tipos de vídeo aqui também todos relacionados a terror mais coisas que sejam para um público mais geral né por exemplo reaction de trailers né de blockbusters de terror né inclusive ó tem aqui na outro linkzinho da reação que eu tô falando de Terrify 2 que vai lançar agora curiosidades do filme curiosidades do diretor então eu vou tá sempre tentando continuar ensinar a fazer terror pra vocês mas é realmente muito frustrante você gravar o vídeo de estar com o maior carinho pra ter tipo 30 40 50 60 visualizações que tá a média no meu canal gente é 60 visualizações por vídeo então eu vou pegar temas de terror mas que tragam mais o povo que chamem mais curiosidade né vocês sabem muito bem do que eu tô falando e se não sabem ficaram curiosos gente se inscrevam no canal né é um vídeo bem nichado esse aqui também é só um desabafo que eu tô tendo com vocês então eu imagino que quem vai assistir é quem já é inscrito já gosta do meu trabalho e por isso mesmo estou avisando aqui que eu vou falar de temas agora mais expansivos além de apenas só ajudar outros cineastas é só isso gente beijo espero que vocês continuem acompanhando aqui o canal né e que as novas pessoas que vierem né através desses novos vídeos também assistam os vídeos antigos né todo mundo pega na mãozinha aqui do coleguinha né pra gente fazer nossos zumbis nossos monstros nossos vampiros nossos demônios né pra continuar realmente né fazendo terror tchau tchau gente tchau tchau tchau